Salve, salve galerinha do canal Tone Vida, mais um vídeo pra vocês galera, muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo, galera quem não é inscrito se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí pra estar alcançando o maior número de pessoas, tá bom galera? Esse daí é os bastidores de uma gravação de um videoclipe oficial, tá bom galera? Um videoclipe que a gente ajudou a fazer, tá? O nome do videoclipe é Voltei, vou deixar aqui na descrição, primeiro link na descrição, convido vocês a assistirem, é uma história de superação aqui como todos os brasileiros, né? É uma história de superação de uma pessoa que nunca desiste do seu sonho, da sua vontade, tá bom galera? Então convido vocês assistirem, e essa corrida existiu de verdade, tá? O personagem principal, depois ele vai estar falando aí um pouquinho pra vocês aí, no decorrer do vídeo, e ele quis correr essa corrida de verdade aí, 100% eles correram essa corrida aí, tá bom galera? Não esqueça de compartilhar, deixar seu like, ajude os canais parceiros, tá bom? Wilson Jardone, Carly Drones e Jardone Jaú, agora fiquem com a palavra do TH aí, valeu galera? Forte abraço, fiquem com Deus! Salve, 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 muito obrigado aí pela atenção, pelo espaço também, claro, obviamente. Bom, é... meu nome é Thiago, vulgo TH, 26 anos, e... tô compondo agora meu segundo CD, meu segundo disco, e essa faixa Voltei, ela é o início... de algo... que é uma nova fase, né? Planos, novos planos, novas metas, e representa muito da caminhada que eu já tive até aqui, até então. É... durante muito tempo eu... eu corri... é... atrás de sonhos, atrás de metas, atrás de pessoas que pudessem... me fortalecer nessa caminhada, graças a Deus, de pouco em pouco... eu consegui... e... não é fácil, né? Fácil a gente sabe que não é... então a questão da superação é muito importante, eu acho que esse clipe representa pra mim superação... representa... garra... não desistir... aquela gana, mas aquela gana saudável, de você saber que você precisa... acordar pra conquistar mais um dia algo... é... e não simplesmente por ter mais... e sim por ser mais... acho que essa aqui é a... a real visão... a real visão... importante... deixar... deixar claro e... durante esse caminho... a gente encontra barreiras, encontra... pessoas e pessoas que vai apoiar, que vai atrapalhar... e... as nossas escolhas são que definem... a forma que a gente vai triunfar, né? no final... então esse é só o começo, só o início de uma jornada... é... e se Deus quiser aí... a gente acaba alcançando muito mais... com foco na batalha, disciplina, a gente consegue... alcançar muito mais e... o principal... em união, né? porque ninguém vence sozinho... ninguém vence sozinho... isso é fato... é só o início... não... no... não... não... Legenda Adriana Zanotto